Ei, você aí! Você que é um assíduo jogador de Minecraft, ou dá uma olhada em algumas teorias de Minecraft de vez em quando e tudo mais, qual você acha que é o maior problema do Minecraft? Não fala em relação à empresa que gerencia ele ou alguma coisa do tipo, eu falo em relação a problemas mesmo. O que eu acho que é o maior problema do Minecraft? Eu ia dizer com certeza que é a dimensão do The End. Que negócio bosta, meu Deus! Tendo dito isso, oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de teorias, jovens. É claro que assim como qualquer outro jogo que já surgiu por aí, Minecraft tem os seus problemas. E por conta disso, inclusive, durante esses últimos dias eu tenho feito uma pesquisa a respeito de algumas coisinhas, procurando sobre uma coisa em específico. O que será que as pessoas menos gostam do Minecraft? Qual será que é o maior problema que esse jogo já teve? Além, é claro, dos seus infinitos acertos que fizeram com que ele fosse tão popular quanto ele é hoje. Eu não precisei pesquisar isso por muito tempo pra encontrar muitos resultados muito curiosos. Tipo, esse vídeo aqui, ou esse vídeo aqui, ou esse, por exemplo. Que eu acho que pela thumbnail dos caras já deixa meio claro que é o The End. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, por sinal. Hoje, vamos falar sobre a dimensão do The End e sobre como ela é o maior problema do Minecraft. Senta aí e... Vem! Vem comigo! Minecraft possui três grandes dimensões hoje em dia que são conhecidas pelos jogadores, não é? O Overworld, o Nether e o The End. Primeiramente, nós temos o Overworld, ou o mundo comum, né? A parte inicial do jogo, onde encontramos biomãs simples, animais, uma grande variedade de coisas avulsas, de itens e de construções antigas misteriosas. É onde a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo. Depois, nós também temos o Nether, que seria um ambiente muito mais hostil, né? E seria meio que uma segunda parte do jogo, onde nós encontramos aquela famosa sensação de estar jogando dentro de um vulcão. Tudo no Nether é mais hostil, tudo pode matar a gente, e tudo é muito mais perigoso do que no mundo comum. E junto com essas duas dimensões, por último, nós teríamos o The End. Que eu acho que muitos de vocês, mesmo que gostem da ideia do The End, mesmo que não achem que a dimensão do The End é uma porcaria, podem concordar. E se você for um pouquinho mais sincero e olhar dentro do seu coração, você vai lembrar que... É, o The End é meio bosta mesmo. A maioria dos vídeos que eu assisti aqui no YouTube, jovens, foram feitos pra poder levantar a discussão a respeito do próprio The End. Se a gente for parar pra pensar... Bom, Minecraft é um jogo de sobrevivência, e assim como qualquer jogo nesse estilo, a exploração é algo extremamente importante pra ele. Descobrir novas coisas, fazer alguma coisa com essas novas coisas que você descobriu e tudo mais, e tendo em mente tudo isso, jovens, eu queria trazer essa discussão a respeito do The End pros comentários. Vamos fazer um pequeno estudo aqui, se eu consigo mudar a opinião de vocês ou não a respeito do The End nesse vídeo. Antes de eu começar a falar sobre, para um pouquinho o vídeo aqui, desce nos comentários e comenta aqui pra mim, o que você acha da dimensão do The End? Acha que ela é bem aproveitada? Que ela é mal aproveitada? Deixe esse seu comentário salvo, e depois que você terminar o vídeo, edita ele e fala pra mim, se você acha que a minha opinião te convenceu ou não, se você acha que o The End é ruim, ou se você continua achando que ele é uma dimensão ok. Porque agora, vou falar o que eu acho a respeito, ok, jovens? No Overworld do Minecraft, nós temos uma espécie de tutorial do jogo, né? Tipo, ele é um ótimo tutorial, por sinal, e é, digamos assim, o primeiro grande ato do game, que faz mais do que usa o nome do jogo. No Overworld, o que a gente mais tem de fato, é literalmente Mine e Craft. O mundo comum tem várias formas e estratégias diferentes pra você aplicar no seu jogo, onde ao longo do tempo dá pra você jogar de várias formas, você pode criar uma casa de operações, ou então uma base gigantesca, cheia de itens e recursos, você pode criar uma mansão, ou então você pode só emplacar o speedrunner, meter a música do Dream e sair matando todas as criaturas que você vê por aí. Existem diversas formas de jogar a primeira etapa do jogo. E no geral, ela é extremamente ampla. Nós temos vários biomas, nós temos várias criaturas, muitos recursos pra poder se explorar, nós temos cavernas. Mas o que importa, é que a primeira parte do Minecraft funciona muito bem. O Overworld tem uma espécie de sintonia, que funciona da forma mais prática possível. Ele é vasto e variado, mas mesmo assim, em vários momentos ele é calmo. O que torna essa parte do jogo, em essência, muito calma. Porque não importa muito o que você faça, ela não foge muito da proposta do jogo. Você precisa craftar coisas, e você precisa minerar coisas, pra conseguir novos recursos pra se defender. Mine e craft, são duas coisas que estão extremamente presentes aqui, na primeira etapa do jogo. A segunda etapa do jogo, no caso, seria a do Nether. Já fez aqui, eu vou ter que pagar um pouquinho de pau pra vocês, por sinal, porque como parte do jogo, eu gosto muito do Nether. Nossa, mas como eu pago pau pra essa parte do jogo? Não esse Nether ridículo aqui, patético, que tinha lá pra 2015 e 16. Não. Esse Nether aqui. O atual. Depois de 2020, quando nós tivemos aquela famosa atualização do Nether, jovens, essa dimensão pra mim se tornou um local extremamente interessante, principalmente pelo terreno, e os novos sisteminhas de gameplay que a gente tem. No Nether, nós temos uma coisa que eu gosto muito, que é o ambiente mais árido e agressivo do local. Onde desde o momento que você vai lá, cria um portal, e entra no Nether, o terreno é todo bagaçado. Quando você vai pro Nether pela primeira vez, você já vai preparado pra poder fazer um monte de pontes, escalar lugares, ficar cavando em uns buracos sem fim, com cuidado pra poder não cair na lava. Porque o terreno do lugar é tudo arregaçado, entupido de lava por todos os lugares, e é difícil até de você se localizar. Quando nós chegamos no Nether, a sensação que dá, é muito mais de que a gente parou de só fazer Mine e Craft, e começamos um jogo de sobrevivência. Eu acho o Nether muito interessante, porque ele retira algumas das coisas que são grandes pontos seguros, por exemplo, de pessoas que jogam Minecraft. O Nether é interessante, porque além dele adicionar mais dificuldade, ele tira pra gente muitos dos nossos pontos seguros, como por exemplo, dormir não é uma coisa permitida no Nether, então como você não pode dormir, você não pode marcar seu spawn lá dentro. A partir do momento que você passa por um portal, existe um objetivo. Você precisa encontrar uma fortaleza, que são extremamente raras, pra que você mate blazes, e traga de volta os itens que você conseguiu, pro portal, pra você voltar pra casa. Só que a questão é que você não pode morrer. Se você morrer no Nether, muito que provavelmente os seus itens ou vão cair dentro da lava, ou você vai perder o lugar onde você morreu e não vai conseguir voltar, ou você vai demorar muito pra conseguir voltar e nem vai valer a pena direito. Toda a dimensão do Nether parece uma grande dungeon, que se você morrer, você tem que começar tudo de novo. Fora o fato, é claro, de que a variedade de ambientes lá é muito grande. Temos as florestas azuladas com os Endermans, temos as florestas escarláticas, que são os biomas impossíveis de se passar, porque tem aqueles porcos assassinos chatos, ou então até o bioma de basalto, que é literalmente um vulcão, onde mal dá pra andar direito, você tem que ir escalando, fazendo pontezinhas e tal. E aí, a gente chega na última parte do jogo, o The End, e os infinitos argumentos do porquê as pessoas acham ele uma dimensão ruim. Tá legal, jovens, vamos abrir nossa linha de raciocínio aqui, pensando da seguinte forma. Quando você termina de passar pelo mundo comum e pelo Nether, você conquistou essas duas dimensões, sabe? O que, em teoria, te abre portas para conseguir os olhos de Enderman. Itens que você precisa pra poder zerar o jogo e chegar na última dimensão do Minecraft, que seria o The End, a etapa final do jogo. Onde depois de você ter desbravado cavernas extremamente assustadoras, com sistemas muito legais, de você ter passado horas e horas procurando por minérios importantes, de você ter ido a um Nether e ter sobrevivido a um pedaço de mundo extremamente dificultoso, você passa pra uma das etapas mais preguiçosas e chatas do Minecraft em quase todos os sentidos. Nós começamos com a etapa dos olhos de Enderman, um recurso muito conhecido no Minecraft que todo mundo acha tosco, mas ninguém fala muito sobre. Os olhos de Enderman, pra você que não conhece muito bem Minecraft ou não se lembra muito bem, são extremamente difíceis de se conseguir, porque você tem que matar um monte de Endermans torcendo pra eles droparem a porcaria da pérola, pra depois disso você ir lá, ir pro Nether, no fundo do Nether você tem que conseguir matar um monte de Blazes pra poder fazer a junção desses dois itens pra poder conseguir alguns olhos de Ender. E como é que eles funcionam? Simples. Você pega o olho, você joga ele pra frente e eles saem voando. Mais ou menos uns 10 ou 15 blocos na direção de onde estaria a Stronghold mais próxima, com o portal mais próximo do The End. E é muito engraçado como parece muito que isso foi feito pra enrolar um pouquinho mais a jornada do jogo, sabe? Porque nada acontece de diferente aqui. Você vai lá, joga um olho, ele caminha alguns blocos pra frente. Ele para, fica uns segundos no ar e cai no chão. Aí você vai lá e tem que jogar o olho de novo. Existem alguns outros detalhes esses que são muito irritantes, tipo o fato do olho de Ender ter um risco de 20% de quebrar, ou seja, você tá usando o olho do nada e ele quebra, então dependendo do quão longe a Stronghold esteja, talvez você tenha que ir lá e buscar mais olhos de Enderman, que só pra mim isso daí já é extremamente zoado. A própria forma como ele funciona por sinal não parece uma grande jornada de busca, é só um pedaço bem tedioso do jogo que poderia ser travado por ele funcionar melhor. Tipo, a gente tem uma bússola em Minecraft, sabe? O quanto que custava pros olhos de Enderman simplesmente saírem voando na direção do The End e ir direto, ao invés de você ter que ficar jogando um monte deles pra poder chegar no lugar. Ou então, o quão fácil seria se ele fosse só uma bússola que apontasse na direção do portal. Mas não, você tem que ir devagarzinho, um passinho de cada vez até você chegar no lugar, porque sim. Isso é claro se os olhos de Enderman funcionarem. Eu sei que muitos de vocês devem não saber do que eu estou falando, mas é o seguinte, para aqueles que não lembram, em 2021 e 2022 nós tivemos a atualização das cavernas, onde a Mojang mudou a forma como os terrenos existem no Minecraft hoje em dia, né? Agora, hoje em dia, nós temos as Deep Darts, por exemplo, que são aquelas cavernas que são bem mais profundas e tal. Ou seja, a camada zero no Minecraft hoje em dia ela não é a última camada do jogo. Nós temos a camada menos um, menos dois, menos três, e por aí vai. A questão é que, apesar da Mojang ter atualizado a Deep Dark, por exemplo, eles não fizeram o mesmo com os olhos de Enderman. Vocês sabiam disso? O que significa que, muitas vezes, se você estiver jogando Minecraft nas últimas versões, apesar do Mine ter novas camadas, os olhos de Enderman não sabem disso. O que significa que uma Stronghold que você precisa, ela pode só nascer lá pra baixo, e os olhos de Enderman não vão conseguir te levar lá. Tem uma chance de que os olhos passem por um bug, ou seja, eles vão te levar pra um lugar aleatório, ou então vão te levar pra um lugar perto da Stronghold. E você vai ter que se virar pra encontrar. É impressionante, porque os olhos de Enderman já eram inúteis antes da atualização. Na 1.19, os caras conseguiram deixar pior. Vou lembrar pra vocês que na 1.19 do Minecraft, eles não arrumaram isso. E na 1.20, não arrumaram isso de novo. E nem sabemos quando que eles vão arrumar, por sinal. É bem patético pra suposta parte inicial do fim da jornada. E se a gente não for contar que depois da gente passar por essa perseguição insuportável, vamos pra algo pior ainda. As Strongholds. Sabe uma coisa engraçada pra poder dizer pra vocês aqui, jovens? Eu gosto das Strongholds, só que é muito mais por causa de nostalgia, sabe? A primeira vez na minha vida que eu encontrei uma Stronghold, pra mim, cara, foi um momento lendário, sabe? Algo completamente novo, diferente, misterioso. As Strongholds são uma construção até que legalzinha, sabe? Elas têm bibliotecas pela parte de dentro, são claramente feitas por mãos humanos, então a primeira vez que eu entrei em uma Stronghold, eu não conseguia parar de pensar o que era aquele lugar, por que ele estava ali, quem construiu aquele portal, por que aquele portal tinha sido feito e tals. E beleza, a primeira vez foi assim. Da segunda vez em diante, eu entrava na Stronghold e o tédio batia. Se a gente for pensar como jogadores e não como fãs, não tem nada de desafiador ou que vá além das palavras, tedioso. A partir do momento que você entra numa Stronghold, você fica andando por aí por corredores vazios, com os dois ou três cômodos que são meio diferentinhos, até você achar o portal. A coisa engraçada é que as Strongholds elas são tão vazias dentro do jogo, cara, que muitas pessoas achavam que o Warden, por exemplo, que foi uma criatura nova adicionada lá para 2020, muita gente acreditou que ele seria adicionado nas Strongholds, justamente para ser uma espécie de guardião, sabe? Para poder acrescentar uma espécie nova de desafio, tipo, as pessoas que criaram esse portal aqui não queriam que ninguém usasse, então deixaram um protetor aqui, um desafio para vocês não passarem, mas não, não é isso, não tem nada na realidade. Quando você chega perto do portal do The End, a única coisa que você realmente encontra como um desafio que vai tentar te parar é essa bosta desse bicho aqui, eu não aceito na minha vida que apareça um ser humano que defenda a existência dessa porcaria aqui. Silverfish, bicho imundo do demônio. Nossa, que criatura desprezível, cara, insuportável. Se você gosta desse bicho aqui, eu te odeio e somos inimigos, ok? Nossa, mó exagerado, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. Nós passamos pelo portal do The End, chegamos, matamos um monte de Silverfishes e finalmente chegamos na última dimensão do Minecraft. E assim que você chega no The End, não tem nem muita enrolação pra gente apresentar o grande chefe final do jogo, né? Ele é muito bem introduzido da seguinte forma... Eu adoro que a barra de HP do Ender Dragon, ela meio que só aparece. Você entra no The End, a barra de HP dele aparece em cima da tela e é isso aí. Eu sei que Minecraft não tem cinemática, jovens, mas ainda assim é meio patético, sabe? Eu genuinamente nunca odiei a luta final com o Ender Dragon no jogo, mas eu acho que parte disso é muito porque eu nunca parei pra poder pensar sobre essa luta. Porque se eu tivesse parado, eu teria entendido. A maioria desses vídeos aqui que falam que o The End é um local extremamente desperdiçado, é um local que até tem uma ideia boa, mas que a execução é uma porcaria, eu consigo entender quando as pessoas param pra poder pensar que Minecraft tem aquele nível de escalada, sabe? Tipo, você começa quebrando madeira pra no final você matar um dragão com as suas próprias mãos. Só que o dragão que você mata é uma bosta. Sabe uma forma muito fácil de você começar a pensar sobre se a luta do Ender Dragon é boa ou não? Tenta comparar ela com lutas finais de outros jogos. Como por exemplo, sei lá, a grande luta do Asriel e Undertale, por exemplo. Aquilo ali é um boss final, que é emblemático, feito pra poder representar tudo o que você viu na jornada durante o jogo, feito pra poder ter uma música incrível, uma batalha épica com umas luzes pirocinéticas iradas que aparecem do nada ou até mesmo se a gente for passar pra um jogo muito mais simples tipo Plants vs Zombies. Um jogo com uma premissa super bestinha onde zumbis lutam com plantinhas que soltam poderes. Você passa pra luta final, o chefe aparece com um desafio gigantesco. É uma luta que se você jogou o game você se lembra sempre tem uma música legal, tem um desafio legal enquanto o Ender Dragon É meio patético, né? O Ender Dragon, jovens, ele não é um grande desafio nem mesmo se a gente for contar como chefe do Minecraft. Porque se a gente for parar pra poder pensar mesmo, os dois outros grandes chefes que nós temos no Minecraft como o Warden ou então o Wither Boss o Brother Ender Dragon nem se compara perto desses outros dois. A partir do momento que nós chegamos no The End, ele basicamente só fica voando por aí e de vez em quando ele joga uma esferinha de energia em você que nem é tão forte assim. O dragão em si é tão fácil de lidar, cara, que o ambiente é cheio de Endermans e você geralmente vai morrer mais pros Endermans do que pro próprio dragão mesmo. E a parte engraçada pra mim é que eles já fizeram uma atualização no The End onde em teoria eles já mexeram no dragão e já melhoraram ele. Então segundo a ideia da Mojang eu acho que eles acham que o dragão o boss final do jogo é isso e já tá perfeito do jeito que tá sendo que ele ainda continua patético. Sinceramente eu acho que até as razões pra poder impulsionar os jogadores jovens pra poder ir até o The End elas são motivações meio patéticas, sabe? Porque, bom, por que exatamente você vai pro The End? Pra zerar o jogo? Não existe nada de muito diferente quando você zera Minecraft, sabe? Tipo, você pode matar o Ender Dragon e pegar aquele famoso ovo do Ender Dragon mas grande bosta não dá pra fazer nada com o ovo então ninguém liga pra ele de fato. A real é que se você vai pro The End hoje em dia você vai pra achar uma Elytra que é um ótimo item mas pra achar é outro pedaço insuportável do jogo. Porque pra você achar uma Elytra primeiro você tem que ir pra segunda parte do The End que é extremamente lotada onde a gente tem o chão umas árvores com umas frutinhas choros bonitinhas e um monte de Endermens e só isso. Não existe uma forma comprovada de você localizar o local onde você vai pegar uma Elytra sabe? Que são no caso as famosas End Cities a cidade do End você precisa só ir na sorte caminhando pelo The End até talvez você ter a sorte de achar uma dessas cidades onde lá vai ter tipo uns dois ou três prédios vai ter shulkers e talvez vai ter aquele bendito navio onde vai ter uma Elytra eu juro eu acho que o real problema do The End jovens e o porquê ele seria o maior problema do Minecraft de fato na real eu acho que ele seria o maior erro do Minecraft não pela sua falta de recursos não pela sua falta de atualizações a falta disso e daquilo não por conta de desleixo e preguiça você já parou pra pensar jovens que Minecraft tem muitos recursos que quase não são utilizados e não seria difícil pegar muitos desses recursos que são meio que secundários por exemplo pra poder colocar em locais como as Strongholds pra poder deixar essa parte da jornada mais interessante se a gente for pegar mesmo pelo que eu já falei pra vocês aqui dentro do vídeo vocês entenderam a ideia Minecraft é uma jornada dividida em três partes nós temos o mundo comum nós temos o Nether e nós temos o The End e entre essas três partes da jornada cara tem muitas coisas que simplesmente são meio que deixadas de lado sabe como os templos do oceano eles existem mas você tem alguma razão pra poder ir pra lá e fazer alguma coisa no templo do oceano? né não tem né então por que a gente não pega algumas das coisas que existem no jogo que são interessantes e colocam elas pra dentro da parte do The End como por exemplo os Illagers vamos supor os Illagers são extremamente maneiros eles são um inimigo bem fortinho oferecem um desafio interessante mas você não tem exatamente nenhum momento do jogo que eles aparecem como inimigos não seria muito mais fácil entupir as Strongholds de Illagers com alguma desculpa de que eles estão investigando lá eles estão tentando fazer um ritual sei lá alguma coisa do tipo e colocar eles lá pra deixar um desafio legal ou então as bruxas por exemplo que quase não aparecem em momento nenhum dentro do jogo e tal o próprio Nether jovens ele tem um sistema semelhante ao do The End quando você entra no Nether você precisa procurar por uma fortaleza quando você entra no The End você precisa procurar por uma End City a única diferença que tem entre esses dois momentos esses dois locais é que no Nether nós temos variedade o Nether tem vários biomas diferentes tem várias criaturas diferentes tem várias coisas diferentes que podem acontecer muitas vezes cara inclusive eu até vejo uns trailers sabe tipo aqueles trailers feitos por fãs onde o cara vai lá e faz uma atualização no The End coloca várias coisas incríveis novas criaturas e deixa um lugar muito melhor pra você poder explorar locais que dão pro The End uma cara de dimensão final mesmo coisa que a Mojang já fez em outros jogos da franquia cara que eu acho muito engraçado inclusive como por exemplo Minecraft Dungeons que é um outro jogo da Mojang que tem literalmente uma DLC que é toda só pra poder fazer o The End e a gente tem uma jornada incrível pra poder chegar no The End nessa DLC pra você conseguir os olhos de Ender por exemplo pra você abrir o portal no Minecraft Dungeons você tem que matar Ender Saints que é uma criatura mais forte pesada que te oferece desafios mais pesados você mata vários Ender Saints e aí você chega no The End que é muito mais bonito do que no Minecraft normal o The End no Minecraft Dungeons é cheio de coisas cheio de itens cheio de dinâmicas diferentes cheio de criaturas diferentes e você até mesmo pode usar as suas elytras no The End no Minecraft Dungeons pra poder sair voando de uma ilha pra outra coisa que no Minecraft normal meio que não dá pra fazer direito porque é muito fácil de você cair e tal então se a gente for parar pra pensar eu tenho 99% de certeza que não existe uma coisa no Minecraft que poderia ser chamado mais de desleixo ou então principalmente de potencial desperdiçado do que o The End o The End tem o espaço pra ser uma dimensão incrível visto que é o local de onde supostamente viriam os Endermens uma das criaturas mais misteriosas e interessantes do Minecraft é uma pena que parece que a Mojang nunca pensa a respeito disso e só não dão muita atenção pra eles muito obrigado por ter assistido aqui um beijo e abraço valeu e até até mais fui e até mais